Então, meninas, euzinho aqui com mais uma decoração de bolo pra vocês. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Eu só vou pedir uma coisa, por favor. Retribua eu vindo aqui com seu joinha, com seu like, com seu comentário, compartilhar. Não vou falar muito não pra gente deixar um vídeo bem explicadinho, beleza? Bom, esse bolo, eu já queria montar ele, já decorar pra deixar ele descansando na geladeira. Então, por isso eu coloquei um palitinho. Olha, quando um recheio é um recheio delicado, ou porque o bolo não descansou muito tempo, eu pego um palitinho de pirulito e coloco ali no meio, tá? E claro, você tem que colocar agora, se você colocar depois do bolo gelado, não vai garantir muita coisa. Então, você coloca assim, porque quando ele gelar na geladeira, gelar na geladeira é bom, né? Aí vai ficar firme. E aqui a gente tá fazendo aquele processo de sempre, que eu gosto de passar essa camadinha bem fininha, bem fininha mesmo. Só pra grudar os pedacinhos do bolo no bolo. E na hora que eu for alisar, eu não ter problema com isso, certo? Percebe que esse vídeo tá guardado no meu celular já faz um tempinho, né? Porque a bailarina é a antiga ainda, que eu também uso ela às vezes também, tá? Eu tô com a ideia pra usar ela aqui, tô querendo travar ela e fazer como se fosse um suporte pra bolo, pra tirar foto, enfim. Porque essa pessoa, essa bailarina que ele me deu foi uma pessoa muito especial. E esse modelinho, gente, olha, ele é muito fofo. A cliente mandou ele e era de outro jeito. Era com as mesmas cores, mas de outro jeito. E aí eu resolvi fazer desse jeitinho que eu gostei muito. O chantilly amarelo, a gente vai cobrir ele até mais ou menos metade. Depois, o chantilly amarelo que ficou ali, você coloca mais chantilly branco. E aí você vai misturar amarelo com vermelho. E qual a cor que a gente vai ter? Acho que eu tô acelerando o vídeo demais, né? Mas é que eu não quero pular muito, não. O meu intuito agora com esses vídeos é esse. São vídeos que eu não tenho tantas visualizações assim, sim. Mas são vídeos que mostram que pouca pessoa que assistiu são as poucas pessoas que, assim como eu, começou com bolo no pote e fica um pouco nessas pesquisas de vídeo. Gosto de ver vídeo de decoração. E como vocês viram a minha evolução dos bolos anteriores e bolos agora, vocês vão ter ideia. Eu não sou a craque na decoração, mas eu acho que por aí você já consegue ver que vocês também são capazes. É como o cara que eu sigo fala, tudo que você consegue, tudo que já existe, você também consegue. Se alguém conseguiu, você também consegue. Entendeu? Então, aqui, a mesma vasilha que tava com o amarelo, eu coloquei mais chantilly e vou chegar no cor de abóbora desejado. Outro saquinho. Você poderia usar o mesmo. Não, acho que eu usei o mesmo, não lembro. Não, não. Agora eu vou explicar por que eu não usei o mesmo. Porque quando você for alisar, pode ser que falte chantilly em algum detalhe. Então, eu deixei aquele guardadinho ali, porque se faltar, a gente tem ele ali na cor amarela, já que eu usei a mesma vasilha pra fazer o abóbora, tá? E aqui não tem muitos segredos. Simplesmente fazer isso. Depois eu queria que vocês deixassem aqui nesse vídeo, não sei que dia que eu vou postar ele, mas eu queria que vocês deixassem aqui qual chantilly que vocês estão usando no momento. Eu acho que nesse vídeo aí eu tava usando o chantifeste, tá? O chantifeste, não sei se já tá em todas as regiões do Brasil, mas ele tava em algumas. E aí, uma hora eu uso chantifeste, outra hora eu uso amélia. O que acontece é que o chantifeste, você tem que ter muita prática com ele, de saber trabalhar com ele bastante, porque senão ele dá bolha. Tipo, se você decorou o bolo, ele dá uma bolinha. Às vezes é um lugar que, tipo assim, fica meio complicado, tá? Mas ele é maravilhoso. Só tem que tomar cuidado com isso, tá? Bater lentamente, ele leva uns de 10 a 15, a 14 minutinhos batendo, não pode colocar muito ar, não se encontra em qualquer lugar, mas é muito bom. Bom por demais, saboroso, só faça o teste antes de pegar uma encomenda com ele, se você não cruzou, tá bom? Porque ele é levinho. Ele não migra cor, e tem um monte de qualidade, mas aí eu uso também o amélia supreme. Agora que você não fica girando, 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 não. Você gira, tira o excesso e vai de novo, senão você começa a misturar as cores. Aproveita e diz nesse vídeo aqui, se vocês estão gostando, que eu tô explicando lentamente, 8 minutos, tá bom? Assim, se eu colocar vídeo de 8 minutos, eu vou pedir para vocês assistirem 8 minutos também. Porque senão, se vocês iam colocar um vídeo de 8 minutos, explicando vocês direitinho, e vocês assistirem só 3 minutos, o YouTube entende que vocês não gostaram, e passa a não entregar mais os vídeos para vocês. Entendeu? Aqui é só repondo mesmo. Viu? Se nesse momento agora faltasse no amarelo, eu teria ali um pouquinho do amarelo, que a gente guardou para isso. Agora é só deixar lisinho e fazer a nossa quina ali. Não... É só para tirar o excesso mesmo, porque ela vai ser uma quina imperfeita, então... Não precisa fazer tão retinho assim, sabe? É só tentar deixar o bolo reto. Não a quina perfeita, só o bolo retinho assim, que não tenha nem a barriguinha em cima. Esse momento... Eu ainda vou alisar, mas esse momento aqui, é você empurra o chantilly para a lateral, porque aí quando você passar de novo, a esplata alisadora, ela levanta a quina imperfeita. A quina imperfeita é como você deixá-la grossa, delicada, indelicada. Por exemplo, um casamento, você deixa uma mais indelicada. Uma festa de criança, que é mais esponjosa, você deixa ela mais... Enfim, esponjosa não, esqueci. Mas enfim, você pode deixar mais fofinha, maior. Vai depender, na verdade, do cliente, se ele te mandar uma foto de referência, entendeu? Mas se o cliente não mandar bolo com quina imperfeita, eu faço quina imperfeita mesmo. É muito mais prático, tá no áudio. O que é quina perfeita, Cris? Quina perfeita é o contrário do que ela tá aí. Tá uma quininha assim, né? O topo do bolo em cima tá levantadinho. Beleza? Que, dependendo da situação do bolo, você pode até pintar com dourado, com prateado. Agora, eu vou colocar esse verde. Esse verde que eu tenho é o verde hortelã, se não me engano, tá bom? Inclusive, ele acabou, eu tô com a encomenda de bolo. Nessa cor, eu vou ter que ir atrás dele. Que vai ser um verde, ele vai ser um bolo lindo. Ah, é que a ideia era fazer assim, em alguns lugares deixar altinho. Só que eu esqueci e segui fazendo a mesma altura. Mas a ideia é você faz um reto e o outro faz assim, mais ou menos, pra quando você passar, não ficar tão retinho. Ficar como se fosse morrinho, alguns lugares mais altos, outros mais baixos. Até que eu consegui um efeito em algum lugar ali do bolo, então esse efeito. Nesse caso aqui, vocês não podem subir muito, são os precisos de escolher, esconder. Cansei, mas esse foi o resultado do bolo, tope perfeito, tope lindo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não sai desse vídeo sem dar aquele like, se inscrever no canal. Lembrando que esse amarelo aí, você pode deixar ele um pouquinho maior, mas eu queria que fosse aquela cor de dia, sabe? Beijos!